Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo de compras na Zara e na Bershka. Não comprei assim muita coisa, mas são umas peças que eu achei que valia super a pena partilhar convosco. Por aí, se quiserem ver quais são, já sabem, continuem aí a assistir. Eu vou começar pelos acessórios. Comprei esta mala preta. Eles têm estas malas em várias cores. Eu gostei muito dela. Estava a querer outra mala preta porque a que eu tinha toda preta já estava um pouco... Já está assim um pouco gasta e então estava a precisar de outra. Então comprei aqui esta que segue muito esta tendência agora das malas acolchoadas. Eles têm esta mala em várias cores. Tem cor de rosa, tem verde, tem laranja, salvo erro. Não sei se tem ali lá, mas tem várias cores. Eu deixei o link em baixo e eu gostei mesmo muito dela. Ela tem aqui a alça em metal. É assim um tamanho... Vocês estão a ver pelo tamanho das minhas mãos. Para mim é ótimo porque eu não ponho muita coisa na mala. Eu ando maioritariamente... É telemóvel, uma carteirinha pequena com documentos. Eu raramente ando com dinheiro vivo. Eu ando sempre a pagar com cartão, BW, etc. E as chaves e os meus auriculares, mais nada. Os meus fones de ouvir a música, mais nada. Por isso, cabe aqui suficientemente bem. Eu gostei mesmo muito dela. Vou-vos só dar aqui uma dica. Atenção que houve uma coisa que eu não reparei. Só reparei já depois de estar a usar. Que é... Vejam se ela está mesmo direita. Porque é coisas que acontecem muitas vezes nas lojas de fast fashion. É que, por exemplo, aqui este lado... Estão a ver que está certinho. Mas este lado aqui... Não sei se vocês conseguem ver. Mas um lado está mais comprido do que o outro porque ao cozer ficou torcido. Não é algo que se nota assim muito quando eu estou a usar, mas fiquei um bocado aborrecida de só ter notado isto. Foi falha minha quando eu estava a usá-la. Por isso, vocês vejam todos os pormenores. Principalmente este pormenor porque, pelos vistos, é uma coisa que acontece ali. Antes de comprarem, não é? Porque é sempre preferível uma coisinha mais perfeitinha. Mas pronto, também não é assim nada grave e eu já tinha tirado a etiqueta. Não ouvia muito a fazer. O preço dela foi 22,99€. Outra coisa que eu comprei lá e que eu já usei imenso e que super recomendo são estes sapatos. Eu estava a precisar assim de uns sapatos pretos mais baixos. Eles são assim kitten heels. E digo-vos... Eles são super confortáveis. A palmilha é tipo... Aquela mais... Parece tipo a colchoada. Ela é tipo a colchoada. O que dá mais conforto. E como eles são assim mais baixos e o salto é assim um nadinha mais largo, eles não se enfiam com tanta facilidade nas calçadas. Porque é aquele salto fininho bom. É o terror que a calçada ali esboeta. E então andam super bem com eles. É assim... Os primeiros dois dias custa assim um bocadinho andar. Mas isso é com todos os sapatos novos. Seja mesmo estes com um bocadinho de salto ou sem salto. Quando o sapato é novo, há sempre aquele período de adaptação do pé. Então não vamos tipo caminhar imenso com sapatos novos. Mas depois eles são super confortáveis. Agora é o seguinte. Vocês têm estes sapatos assim lises na Zara. Ou têm com aqueles apliquezinhos aqui... Com aqueles brilhantes. E a diferença deste preço para os outros é 20€. E eu vou-vos dar uma dica. Eu preferi comprar os lisos porque eu consigo ter assim dois sapatos num só. Porque vocês têm à venda na Amazon e noutras lojas também online clipes para sapatos que vocês colocam aqui. Eu vou-vos dar um exemplo. Bom, aqui estão eles. Estes são uns clipes que vocês aplicam nos sapatos. Há vários diferentes. Eu vou deixar linkados aí alguns. E assim vocês conseguem o dois em um. Enquanto que, além de irem gastar mais 20€ nos sapatos com os apliques. E estes dois apliques devem ficar por aí por 10€. Se calhar no máximo dois apliques destes. Vocês ainda conseguem tirar mais rentabilidade dos mesmos sapatos. Que ora conseguem usar lisos. Ora conseguem usar assim com o aplique e dar-lhes um ar mais fancy. Outra coisa que eu comprei na Zara foi esta camisa branca. Eu não tinha uma camisa branca no roupeiro. E é, na minha opinião, algo que é um essencial. É um básico. Independentemente de qual seja o vosso estilo. Porque vocês conseguem adaptar em vários estilos a camisa branca. Esta é assim um modelo mais oversized. Ela é 100% algodão. E o melhor ainda é que ela faz parte da coleção Join Life. Que a Inditex, todos os produtos que eles têm que são com a etiqueta Join Life. São produtos que são fabricados de uma forma mais ecológica. Neste caso é algodão ecológico. Ou seja, algodão que no processo de fabrico não foram utilizados químicos. Houve um maior respeito pela produção do algodão a nível de proteção do solo, etc. Não foram utilizadas sementes biologicamente modificadas. E então isso aí é ainda um extra. E ela custou 19,99€. Por isso, se nós começarmos a ficar um bocadinho mais atentos às etiquetas. Nós conseguimos fazer melhores escolhas. E escolhas também mais ecológicas. Mesmo comprando em fast fashion. Porque cada vez mais as lojas fast fashion andam preocupadas com isso. O que é ótimo. Este vestido é da Bershka. É o terceiro que eu tenho deste modelo. Eu gostei tanto que comprei um de cada cor. Eu pertenço também à gama Join Life. Neste caso, ele é de algodão e elastane. Porque este género de vestido tem que ter elastane. Mas uma grande porcentagem do algodão utilizado é algodão reciclado. Ou seja, proveniente de outras peças. E pela informação que está no site. Porque esta informação que eu vos estou a dar é uma informação que estava na própria etiqueta. E pela informação que está no site. Foi também utilizada menos água no processo de fabrico. Que é também um programa que eles têm. Que é o Care for Water. Este vestido, infelizmente, já não há nas lojas. Mas vocês têm ainda online. Eu deixo-vos também aí o link em baixo. O meu tamanho deste vestido é o M. Eu deixei também as minhas medidas em baixo. Para vos ajudar a comprar mais facilmente. Sem errarem tanto no tamanho. É um vestido que eu adoro. Portanto, que eu comprei as três cores. Lá em branco. Há em tom camel. E há em preto. Porque é um vestido que fica bem com várias coisas. Eles vocês também, tanto no verão. Que agora já passou, não é? Mas para o ano há mais verão. Não vamos usar as peças só no ano, não é? Portanto, podem utilizar com umas sandálias baixas. E um cesto que fica super bem. Como podem utilizar com salto alto e uma mala para um look mais arranjado. Ou com blazer por cima. Podem utilizar também com ténis para um look mais descontraído. Para utilizá-lo de várias formas. Acho que é também um vestido que, apesar de ter assim um estilo mais sexy. Por ser justo e com aquela abertura de lado. Vocês também facilmente o conseguem adaptar a diferentes estilos. Consoante os acessórios que vocês vão depois conjugar com ele. Bom, e estas eram as peças que eu tinha para partilhar convosco. Mas são peças que, na minha opinião, acabam por ser essenciais. Que me estavam a fazer falta. E que são peças que valem super a pena. E então eu achei que valiam mesmo a pena partilhá-las aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem. Beijo enorme e vemos no próximo vídeo.